Bateria, nota 10, escola de samba, saúde, vai fazer esse show bonitinho pra vocês! Mestre Sala, porta-bandeira da saúde! E gostou da tibabas! Mestre Sala, porta-bandeira da saúde! Mestre Sala, porta-bandeira da saúde! Mestre Sala, porta-bandeira da saúde! Aí, linda da bateria Gostosa, super boosa, linda, demais Vai, meu filho, rebola, aí Homemzinho, aí, lindo, bacana, gostosa Vai, dança, dança, aí Aí, rebola, 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 aí Aí, linda da bateria Gira Aí Aí, na bateria Gira 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 A nova beleza, a natureza criou O corpo de barulho, mas a bagueira se esperou Todo mundo te conhece, a barulho, o coração doceitado em seu barulho Chegou, chegou, a bagueira chegou E a banqueira se esperou, a banqueira se esperou Banqueira tem passado, está acabado na história E o rosa, o coração doceitado em seu barulho A banqueira se esperou, a tereza criou O corpo de barulho, mas a bagueira se esperou Todo mundo te conhece, a barulho, o coração doceitado em seu barulho Chegou, chegou, a banqueira se esperou Chegou, chegou, a banqueira se esperou Sai a bateria da saúde Vem a construir a bateria Montadei, saúde Vem a construir a bagueira se esperou Chegou, 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 chegou Chegou, chegou